Graças a Deus que começaram a dar valor agora nas medalhas de prata, de bronze, que não valia. Que é ouro ou é campeão, não vale. Segundo a colocação, pra algumas modalidades, não vale. Futebol, então, não existe. É o mais doado, segundo. Na seleção, o Filipão jogava contra o exagueiro, né? Era o Edmilson, o Roque Júnior e o Lúcio. E eu treinava no time em reserva de exagueiro. Era eu, o Poga. O time em reserva era Gira no gol, Belete, eu, Anderson Poga e Júnior. Aí o meio campo vinha Cacá e Ricardinho. E Júnior Paulista, que ele perdeu a posição pro Kleber. Edilson, Luizão e Denilson. Só que a gente que fala assim, o time em reserva, a gente fala na gíria do futebol, é Banguzinho. A gente fala o Banguzinho. Então o Banguzinho a gente ganhava os coletivos do time titular. Vocês ganhavam? É, porque o time titular sabe que o Ronaldo não vai correr atrás de ninguém, Roberto Carlos tá ali. Então a gente fazia fumaça. O Banguzinho, é, o Banguzinho tem quem te rir, mano. Aí o Felipão falava assim, aí eu lembro que o Felipão falou assim, vamos mostrar o zá. Arma o time em reserva, arma o time em reserva igual a Turquia, como a Turquia joga. Os vídeos que a gente viu. E aí o time em reserva vai, Edilson, os caras, Beto tá metendo 3x0 no treino. O Felipão naquela elegância, falou, se for desse jeito nessa porra, amanhã tamo fudido. Olha só como é que era. O Ronaldo gostava de finalizar depois do treino. Aí tem um treino que o Felipão fala assim, ó. Nessa buceta agora eu vou escalar pro treino. Luizão, pega a camisa do time titular. Ronaldo Nazari, chama Ronaldo Ronaldo. Vem pro time em reserva. Aí o Luizão vai pro time titular, né? Luizão é meu parceiro pro caramba, e o Edilson e o Luizão tá sempre junto, né? Fora Corinthians, Edilson já tinha jogado com ele no Guarani. Aí eu olhei pro Luizão e falei, a gente falou um negócio. Tu tá achando que tu vai jogar no lugar do Ronaldo? Caralho, na hora, sim. Ele toca no time, ele vem pro time titular e eu que tenho que marcar ele, né? Eu tô marcando ele aqui assim, ele... Digo, tu tá achando que vai jogar no lugar do Ronaldo? Ele me olhou assim, porra, de... Falei, ó, pra motivar o cara, pô. Aí o Ronaldo vai pro time em reserva. O Ronaldo falou, é pra treinar, é? É pra treinar, é? Aí ficou o Ronaldo, o Edilson e o Denilson. O Ronaldo pegou o Lúcio. O Edilson e o Roque. Porque o Ronaldo tinha jogado aqui, o Dissabio. Ele dá tapa e para. Só que quando ele para, os caras acham que para, ele sai. Aí fudeu. Aí não vai mais, não dá mais pra pegar. E o Dibaba Edilson e o Dibaba Lúcio, eu digo lá, mexeu com o homem. Eu digo lá, foi mexer com o homem. E o ataque do lado dele era você e o Denilson, rápido pra caralho. Não, mas ele... Ele sozinho ele resolvia, mano. Aí outro jogo. Precisava de ninguém. Vocês sabiam que vocês iam ser campeões? Vocês sentiam, tipo, mano? Ah, vai vir na competição, vai vir. Durante a competição, a gente vai vivendo aquilo. E vai vendo que as coisas vão ficando favoráveis pra você ganhar. Parece que foi fácil, foi fácil o caralho. Não, não foi fácil. Duas vezes contra a Turquia, jogo da Bélgica. Mas não foi fácil, mas tipo assim, a Itália saiu. Inglaterra. A Itália... Itália, Inglaterra, porque a gente caiu num lado que não tinha Espanha, nem Itália, nem Inglaterra, só Inglaterra, não. A Espanha tava num lado do grupo. A França foi logo eliminada, logo no... Não, a Itália foi pra essa Copa alguma vez. Foi, a Itália foi eliminada pelos coreanos fazendo trabalho ali. A coreana, é. Os coreanos tirou a Espanha. Espanha. Tirou a Itália. A Itália. Tudo do... A França já era atual campeã, vem de 98 sendo campeão, e é eliminada na primeira fase. Na primeira fase. Zidane. Aí cê vai vendo, né? Cê vai ver, pô, os caras tão caindo lá. As coisas tão favoráveis. Então, do lado de lá ainda tá ficando a Alemanha. Do lado de cá, o que que a gente tem que derrubar? Inglaterra, Bélgica e Turquia. A Turquia vem como vice-campeão europeia. Só que do outro lado tem bagagem. Espanha, Itália, Alemanha. A Alemanha foi chegando e a gente chegando. Só que o jogo... Cê vai lembrar esse jogo aí contra a Bélgica? O cara faz o gol. Normal, o juiz deu falta em cima do Roque. Eles podiam sair na frente com um a zero. Não tinha sido falta. Eu achei que não foi... Todo mundo achou, ninguém achou que foi nada. O Roque que... O Roque que fala, não... Teve um... Na carga. É uma carga. Só que... O jogo tava muito difícil. Você vê que o Filipão pôpou pra uma galera, falou assim, ó... Bota Edilson, bota Júnior. Botou uma galera pra jogar contra Costa Rica. A gente ganha de 5 a 2. E o Júnior... O Roberto Carlos não podia jogar, porque a seleção já é classificada. Se o Roberto Carlos tomasse o cartão, não jogava os jogos de mata-mata, né? E o Júnior é o melhor jogador em campo. Faz gol, dá passe pra gol. E o Filipão ainda folga pra nós. Era quarto individuais. Saiu o Edilson, o Júnior, a galera toda pra jantar. Até certo horário. Aí tá eu e o Júnior sentado, que a gente é vizinho de cidade. E eu que levei ele pra jogar no Vitória. Aí o Júnior falou, Vamp, será que o Filipão tá na dúvida? Eu falei, dúvida de quê? Não, a gente vai pegar a Inglaterra, o Fluminão em campo. Irmão, já baixa o Luizão querendo jogar, agora é você. Vai tomar no cu. Caralho, o que jogar no lugar do Rondal, o dinheiro é igual pra todo mundo. Fica quieto. Se perder a Copa, é culpa de quem tá jogando. E se ganhar, ganha todo mundo. Fica na sua de porra. Eu digo, você já foi marcar o Beckman na final do Mundial de Clube, você se tremeu todo. Deixa o Roberto Carlos, que é acostumado, Real Madrid, se encontra com ele aqui, Manchester. E na Copa do Mundo, o Vamp, teve uma ideia maravilhosa. A gente não ia tá, a gente não ia tá um pouco esquecido. Até hoje, depois disso aí, depois disso todo mundo fez. Quando a gente, na final da Copa do Mundo, que foi tirar foto, aí o Vamp, vamos tirar todo mundo, vamos invadir o campo, vamos perfilar lá com os caras, vamos todo mundo tirar foto, porque aí, a gente só tirava os 11. É. Só tirava os 11 e aparecia a foto. Tirava os 11, meu. Os 11, Brasil campeão, se você pegar 70, é meia, é, não tem ninguém na frente. 58, 62, 70, tá os 11, e embaixo tá o nome da galera que foi. Ah, não, nem lembra. Aí eu tô aqui, eu falei, o caralho, eu joguei 18 jogos nas eliminatórias, eu joguei 16, com 4 treinadores diferentes, joguei com Luxemburgo, Candinho, Leão e Filipão. Digo, eu tô aqui sentado no banho, perfilou a Alemanha, perfilou os árbitros, perfilou a seleção brasileira, ainda indo. Eu falei, pô, essa porra é decente, só vai ficar descada pra história. Falei pros caralho, bora. Bora invadir. Aí os caras falaram o quê? Eu digo, tira a foto, irmão, se der certo, só vai ficar os caras. Se vocês não for, vai sair com 12, que eu tô indo. Caralho, foi, foi, foi a galera toda. Pode observar. Pode pegar todas as Copas do Mundo. Copa do Mundo. Depois de 2002, tem os 23. Até 2002, só tinha os 11. É. E o nome embaixo, perfil até os 23. Aí eu brinco com o Anderson, supor que eu digo assim, daí eu de quem nem lembra aí que cê tava lá. Se você for observar, não tem nenhuma foto, só o time titular. Na foto de campeão mundial, tá todo mundo lá. Todos os jogadores. Se você vai em qualquer borracharia, salão de beleza, qualquer coisa, vai tá a foto dos 23. Dos 23. Não só de 11. As demais Copas, aparece só os 11. Mas isso foi na hora que veio na tua cabeça? Na hora, quem não joga, observa tudo. Eu tô observando, digo, o quê? Eu vou lá. Até os bagaços que tá na arquibancada, a gente fica olhando. Olha lá, olha lá, olha lá. Acabou o Bopeto que ele foi embora, irmão. Quem trouxe aquele? Caralho, mano. E o que que é a coisa mais foda de uma Copa? Mano, tipo, deve ser muita responsa. Mari, cê tá acompanhando aquele beijo. Quem? Saudade. Mari. Mari, que beijo. Lá de Curitiba. Olha lá. Tchau, Tchau,